Fala galerinha, bom dia, vamos começar mais um vídeo, bora lá A ONU aqui o reservatório veio errado, o rapaz foi providencial o reservatório do modelo certo Pra gente colocar aqui, né, tô no aguardo das peças aí, aditivo, tudo certinho pra gente fazer a limpeza Pra acabar com esse ferrugem aqui, ó, tá uma coisa horrível, vamos lá Tô com esse C3 aqui, chegou pra gente, a princípio era o braço da direção, mas após eu remover o braço da direção Eu vi que o braço da direção era até novo, porém esse carro tá com uma folga na bucha da caixa de direção Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo a folga, que dá? Tá com uma folga bem grande na bucha da caixa de direção Essa direção, ela é elétrica, né, tem um motor elétrico, não tem que remover essa caixa de direção Pra mandar o torneiro fazer a bucha e buchar essa caixa de direção, fica filé O lugarzinho esperando ainda chegar o kit e repara a caixa de direção O palho aqui, foi removido o cabeçote ontem Quem viu o vídeo passado sabe o problema da junta do cabeçote queimado, ó Pode ver que o pistão do primeiro cilindro, ele tá bem mais limpo do que o dos demais Porque tava caindo água aqui, coisa e tal, ó, chega até enferrujado O cabeçote já vai pra retífica agora de manhã Na verdade o rapaz podia mexer ontem Mas eu fiquei meio atrasado aqui ontem aqui Aí fiz a remoção e vou mandar agora de manhã pra ele, lá pra retífica Tô com esse Fiat Doblo que chegou ontem aqui no final da tarde também 1.0, é 1.3 file de 16 válvulas, tá com problema de funcionamento O carro tá falhando muito o cilindro, vamos ver também o problema dele O Peugeozão aqui tá de capô aberto, mas é pra ver ali a... O eixo traseiro ali Tô com o palhozinho do meu amigo russo aqui lá do Lava Jato Fazer a substituição do braço axial O braço da direção também tá dando a batidinha O Livinazinho aqui, tô esperando chegar as velas, né Porque ele tava com o vela de um carro 1.0 Esse carro é 1.8, tava dando falha de cilindro A princípio a gente tem que botar o carro original, né E voltar com as velas originais do carro E é isso aí, vamos começar o dia a dia As carrinhas de capô aberto Começar o dia hoje no... No Citroën Cabeçotezinha essa criança agora de manhã o rapaz da retífica vai vir buscar Vamos começar o dia aqui nessa criança aqui Vamos fazer a remoção da caixa Quando a caixa tiver na bancada Eu volto com ela aí pra poder mostrar a folga melhor pra vocês Valeu? Fui! Voltando com o vídeo aí Fazendo a limpeza aqui do sistema de arrefecimento Infelizmente minha máquina deu problema no sistema Mas dá pra deixar em fim de qualquer forma Só tem um pouquinho mais de paciência Tá aqui o reservatório novo Aditivo Tô aqui com as garrafões d'água aqui pra poder fazer o... A limpeza direitinho Pra deixar zero Olha o que que a gente faz A gente usa o... Reservatório velho como limpeza Ele tá vazando ali embaixo Esse aqui é o novo Só pra ter ideia Olha o sistema de arrefecimento do carro, galera Olha o estado que tá bem ferrojado Por isso que acabou rachando o reservatório Show de bola Tô fazendo a limpeza aí E aqui como havia prometido O C3 já tá aqui já com a... Com a caixa de direção já removida já Show de bola Tá aqui na bancada Pra quem nunca viu uma caixa de direção elétrica Essa aqui, ó Na verdade o que acontece, galera? Ela não é nem hidráulica Ela é praticamente mecânica Essa aqui é uma caixa mecânica Show? Ela vem até aqui do outro lado Na cremareira Tá bem suja essa caixa de direção Né? E aqui comporta um motor elétrico Motor elétrico Uma tomada aqui No caso que é essa Recebe positivo e negativo Direto da central E a outra tomada Ela vai lá pro sensor Que tem um ângulo de direção No volante do carro Pra poder você fazer o jogo Que saber qual o grau de direção Que tá sendo efetuado no carro Show de bola E é isso aí Aqui o problema da folga Deixa eu ver se eu consigo Ó Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu ver aqui um ângulo melhor Ó, ficou lá dentro da bucha, ó Ó a folga aqui, ó Isso aqui dá uma pancada Que deixa o motorista doido Só que isso aqui Já deixei a dica pra galera É removida essa bucha aqui dentro Né? Após ser removida essa bucha aqui dentro O torneiro vê a medida Essa cremareira E faz uma outra bucha E acaba essa dor de cabeça Ó Ó O barulho que fica no carro Show de bola E é isso aí Agora pegar essa caixa Vamos levar lá pro torneiro Pra ele Fazer uma buchinha Pra gente colocar aí Show de bola Aquela A Fiat do bloco Chegou pra gente ontem aí Qual o problema dela, galera? Queimou a junta Do cabeçote Entre esse E esse cilindro Show Já já eu vou fazer o teste Vou mostrar pra vocês Como é que faz o teste Com a ferramenta De compressão A ferramenta básica Porque o carro também Tá queimando óleo Tá melando vela pra caramba Eu vou fazer o O teste aí E volto com o vídeo pra vocês Valeu É isso aí Vamos que vamos Correria hoje Do Do dia a dia Tá seu raílandes lá Fugindo das câmeras Esse negra Parece até artista aí Esse negra Não pode pegar aí não Ó Acho que foi de lá Ó Ah Te peguei É isso aí Vamos levar lá pro torneiro E volto com o vídeo Pra vocês aí Fui Voltando com o vídeo aí Coisa linda Sistema impecável Reservatório novo Ó As vinhas circulando de boa É isso aí Mais um serviço concluído Sem vazamento A mangueira tá seca Então a marcazinha do Ferruge Ali foi do vazamento anterior E é isso aí Tá levei já pro Pro torneiro mecânica A caixa aqui Pra ele nos Projetar uma bucha Vou começar aqui a montagem agora Da Da caixa de direção do Do Logan Chegou aqui ó Os retentorzinho Tá vendo ó Retentor da válvula aqui Do sem fim Os quadros anéis Retentor da ponta da cremareira Os o-ring Ó Retentorzinho interno Tudo novo Retentor de fora Onde pega a coifa Pra poder vedar Tudo certinho ó Beleza Agora já veio Até botei Até o retentorzinho Da cremareira Que o outro kit Que o cliente nos forneceu Primeiro veio faltando né São quatro anéis Que pega aqui na válvula Um Dois Três Quatro São esses quatro anéis aqui ó Dentro do kit Do camarada Veio dois Aí o camarada lá Abriu o outro kit Lá também só tinha dois Aí tirou Dois E passou pro kit Que o cliente trouxe Beleza Aí ia começar a montagem Quando eu fui ver Não tinha o anel da cremareira Aí eu falei Aí fica difícil É Peça hoje em dia É meio complicado Mas é isso aí Vamos começar a montagem aí Essa montagem Dessa criança aqui Quando tiver tudo montadinho Aí eu Só não vou mostrar Passo a passo pra vocês Que eu tô Com a corda no pescoço hoje Valeu galera O cliente lá do Do Fiat Doblou lá Já nos autorizou Já a remoção Do cabeçote Mas primeiro Tem que dar prioridade De carro que já tava aqui Vamos começar Essa montagem Da casa de direção E volto vocês aí Valeu Voltando com o vídeo Caixa de direção Toda montadinha Zero na bala Os retentores Tudo trocado Cremareira Show de bola Nós vamos começar aqui Com a montagem Aqui nessa criança Entrar agora Com a caixa de direção E botar a criança Pra funcionar Volto aí pra vocês Fui Fui Fala galerinha Bom dia A doblouzeira Aí ó Fiz uma horinha extra Ontem Já fiz a A remoção Do cabeçote Esse jornalzinho Aqui porque tava Tinha caído água No cilindro Agora olha a marquinha Aqui ó Como eu já havia falado Do segundo Pro terceiro cilindro A junta Partiu Tá vendo aqui ó Tem a marca Zinha aqui ó No pistão Aqui no bloco Do motor Uma horinha extra Ontem aproveitei Pra tirar logo aí Essa Esse cabeçote Fora O cabeçote Tá aqui ó Olha a marca No cabeçote E olha a junta Do cabeçote Onde partiu Então ele fica jogando Compressão De um cilindro pro outro Entendeu? Fica jogando Compressão E é isso aí Vamos começar mais um Mais uma sequência De vídeo aí Da continuidade Os vídeos Com o vídeo aqui Tive que dar Uma parada Pra receber um Um cliente Como eu tava dizendo A junta queimada Agora vamos mandar Esse cabeçotezinho Pra retífica Como eu falei Eu faço até retífica Mas dessa vez Eu não vou ter tempo De fazer Que tô na minha correria Aqui Né? Vamos começar A montagem Do cabeçote Do Do palhozinho Que vai chegar hoje Então que esse Golzinho Que chegou ontem Pra gente No final da tarde Problema de anti-chama Entupido Vazamento de De óleo Na cebolinha de óleo Olha o estado Do anti-chama Agora que desceu Porque ele ficou assim ó A gravidade Ele foi escorrendo Mas ele tá todo entupido Vamos entrar com Um anti-chamazinho novo Vamos fazer a substituição Dessa mangueira também ó Como é que tá estourado Show de bola Esse pejôzinho aqui Vou mandar ele pro Amigo mineiro ali Que ele tem elevador Pra arrancar Esse eixo traseiro aqui Pra poder ver essa roda Porque enquanto eu não tenho elevador Fica meio complicado né Fazendo um macaco Que é muita sofrência Aí recebi agora Aqui esse Esse Train Aircross Vamos fazer a substituição Óleo Filtro Correio Dentado Esticador E é isso aí E o logão da caixa de direção Já tá pronto Esperando só O rapaz trazer o óleo Enquanto ele deu um óleo Aí não trouxe o óleo Trouxe as outras peças Os outros carros Mas não trouxe o óleo E é isso aí Vamos dar um giro Vamos começar a correria E aí volto com o vídeo Pra vocês Voltando com o vídeo aí E ver o cabeçote na retífica lá Mas já é o que se esperava mesmo O cabeçote não tem mais altura O rapaz da retífica lá Falou que Não quer nem como casco Como sucato Muita coisa que dá pra ver Aqui são as válvulas Aí vai ser feita Essa remoção da válvula Que a gente vai correr atrás Do outro cabeçotezinho desse Pra gente dar Continuidade nessa criança aqui Enquanto isso Vou deixar ela de stand by Já tô aqui com a caixa de direção Já do C3 Chegou no torneiro Vamos lá pro torneiro Daquela embuchada Serviço ficou 100% Olha lá Buxinha lá dentro Nova Ela é toda de polietileno Agora Cadê a folga Não temos mais a folga Justo é justo Acabou o problema da folga Fica essa dica aí Pra você que tem C3 aí Caixa de direção elétrica Ah, mil reais a caixa de direção Não, um pouquinho de boa vontade É só tirar ali a caixa Manda pro torneiro Ele faz uma bucha do material Chamado polietileno Ajusta fica, ó 100% filé Show de bola Agora vamos entrar aqui com O amortecedor do lado de cá Vamos começar essa montagem aí E eu volto com o vídeo aí Na continuação pra vocês aí Valeu? O logão lá, ó Já tá 100% Já botei Óleo de direção hidráulica nele A caixa ficou filé E é isso aí Aqui já passei O Citroën Aircross Pra cá já Acabar de montar ali O outro Francesinho ali C3 Pra gente pegar aqui Nesse Aircross Fazer a remoção aqui Correio dentado Esticador, óleo e filtro E é isso aí, galera A continuação Vamos embora Voltando com o vídeo Da criança aqui Capuzão já fechado Caixa de direção Tudo montado Já dei uma volta nele Ficou, ó Justo, justo Desmontei aqui agora O rolamento traseiro E Começando esse vídeo aqui, galera Pra dar uma dica Pra vocês aí Que às vezes Fica sofrendo aí Nas oficinas Poder Trocar esse rolamento traseiro O que que acontece, galera Esse rolamento Ele pega De frente pra trás Aqui atrás é o batente Porém ele tem essa trava aqui, ó Essa filha da mãe dessa trava O engenheiro faz no sistema Mas não faz É uma forma de você Chegar ao ponto De remover essa trava Ali cá de trava não tem nada E ela pega Vamos ver se dá pra ver Deixa eu ver se pega o foco ali, ó Naquela cavidade ali, ó Ela pega aqui dentro, galera Como que faz? Não tem como tirar Agora eu vou dar super dica Pra vocês ficarem atentos Tá vendo ali, ó Aquele buraquinho ali Por trás aqui, ó Enfia nesse buraquinho aqui Deixa eu ver se o foco pega Vai enfiar no buraquinho ali A chave mais fina que essa No caso aqui Eu tirei com essa chave, ó Olha lá Então eu metei a chave por trás ali Pum E puxa a trava E ela cai na mão Valeu? Se não for assim É quase impossível Tirar essa trava Só essa dica aí Pra ajudar a galera aí De repente ficar sofrendo Que essa estambou Com essas travas aí Valeu, galera? Bora lá Vamos chamar a criança Na prensa agora E vamos entrar com esse Rolamentozinho Zero na bala Que o cliente nos forneceu aí Fui! Fala, galerinha Tirar o palito Tá aí 100% concluído Tô aqui dentro do C3 Aqui Direção Um dedo Show de bola E é isso aí Vou terminar esse vídeo aqui Vou pegar agora no No Aircross ali Vou fazer um vídeo só do Aircross A troca da correia dentada Ainda não coloquei pra vocês Ferramenta de ponto Como é que é feita A substituição da correia dentada E é isso aí Galera que gostou do vídeo aí Da dica da Só no C3 aqui Foi duas dicas Da bucha da direção Da caixa de direção elétrica E como tirar a trava Do rolamento traseiro Desses carros Serve a Peugeot também Valeu, galera? Cansado pra caramba E vambora lá Forte abraço aí Galera que gostou Curte aí Compartilha com os amigos E até o próximo vídeo Fui! Valeu!